Bom dia meus amores! Hoje nós vamos fazer um pavê de maracujá. Para o nosso creme nós vamos precisar de meio litro de leite, uma lata de leite condensado, duas colheres de amido de milho, uma xícara de suco de maracujá concentrado, tem que ser concentrado, você pode bater a fruta, mas não colocar a água, só a fruta. E uma caixinha de creme de leite, dois pacotes de biscoitos de maizena, que eu estou usando esse aqui, dois pacotinhos, um pouco de leite para nós molhar as bolachas, que são bem pouquinho, e duas xícaras de açúcar de confeiteiro. Esse açúcar de confeiteiro é só vocês pegarem o açúcar normal e bater no liquidificador, aí você bate bem e ele vai ficar assim, foi assim que eu fiz o meu, tá bom? Cinco claras de ovos, que nós vamos bater depois em neve, isso aqui é para cobertura. Uma colher de emulsificante, esse emulsificante aqui você encontra nas casas de produtos para festa, de doces, ok? É um emulsificante para sorvete e um pacotinho de gelatina em color, gelatina sem sabor, ok? Vamos dar início a nossa receita. Aqui na minha panela, nós vamos colocar uma lata de leite condensado. Vamos colocar uma latinha de leite condensado. Vamos colocar o amido de milho, as duas colheres de sopa, é colher de sopa, tá? Aqui vamos diluir o nosso amido de milho. É mais fácil diluir o amido de milho assim no leite condensado, gente, antes de colocar o nosso leite, tá? Primeiramente aqui, o leite condensado, o amido de milho e o nosso leite, 500ml de leite, tá? Aqui nós vamos misturar bem e vamos cozinhar até ele formar um mingau bem grosso. Ele fica bem grosso, tá, gente? Esses dois aqui é por último, a outra etapa. Aqui nós vamos cozinhar, tá? Até ele ficar um mingau bem grosso. Foi, meus amores, olha, eu transferi o meu creme aqui, ó, para essa vasilha, para esse refratário, porque eu preciso dele frio, tá? Eu preciso do creme frio, quase frio, ok? Aqui está pronto o nosso creme. Quando você estiver cozinhando, mexa o tempo todo para ele não empelotar. E agora aqui, as minhas claras, eu bati em leve. Quando vocês forem bater as claras, vocês colocaram na tigela, vocês pegam uma pitadinha, assim, de sal, só na pontinha do dedo, assim, coloca na clara, que vai ajudar a dar firmeza. Sua clara vai ficar bem mais firme, ok? Aí, gente, aqui eu bati a minha clara em leve. Agora, nós vamos acrescentar... Vou bater a minha clara em neve. Nós vamos acrescentar agora o pacotinho de gelatina em color, tá? Pacotinho de gelatina em color. E uma colherzinha de chá de emulsificante. É esse emulsificante aqui, gente. Não precisa, assim, uma colherzinha, tá? Dessa de chá. Vamos colocar aqui. Tá bom? E vamos continuar batendo. Oi, meus amores. Olha, o nosso merengue ficou pronto. Tá aqui, ó. Nosso merengue, tá? Agora, vamos começar a refratar, colocar os biscoitos, todo armadinho no fundo. E aqui, o nosso creme. Que já está frio. Nós vamos acrescentar aqui agora, o nosso creme de leite. Aqui nós vamos misturar todo o nosso creme de leite. E agora, o nosso suco de maracujá. Vamos acrescentar um pouco. Vamos misturar. Ele vai tomar um pouco mais de consistência. Vai dar uma impressão que ele, que... Que ele coalhou. Mas é devido a acidez do nosso maracujá. E está pronto o nosso creme. Agora, vamos acrescentar em cima das bolachas. Aqui nós vamos fazer uma camada de creme, mais uma de bolacha. Depois eu mostro para vocês. Eu volto. Para mostrar para vocês como que ficou. Meus amores, ficou assim, ó. Ficou assim. Agora, nós vamos vir com o nosso merengue. E vamos colocar por cima. Agora aqui, gente, eu tenho duas colheres de achocolatado. Eu vou misturar só um pouquinho de leite aqui. Ó. Ficou assim. Aí aqui, nós vamos vir por cima. Aqui, nós vamos pegar um garfo. E vamos brincar aqui em cima, ó. Aqui está o nosso pavê, tá? Eu espero que vocês gostem, ok? Eu vou levar para a geladeira agora para ele tomar consistência. Que ele, né, precisa gelar. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou, dê um joinha. Compartilhe com seus amigos. Se inscrevam no canal, ok? Eu sou muito grata por todos que estão me acompanhando. Peço que Deus abençoe cada um de vocês, ok? Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo, ok? Não esqueçam de tocar o sininho, ok, gente? Beijos.